Boa noite, amigo. Recebemos com muito prazer Ieda Bezerra de Mello, que é uma fotógrafa reconhecida, talentosa, que tem entre suas virtudes ser filha de Reinaldo de Oliveira, que é um nome que dispensa comentário. Nas horas vagas, médico, um grande médico, mas realmente apaixonado pelo teatro, foi ator, foi diretor, comandou o Teatro Amador de Pernambuco e criou o nosso teatro. Ieda, como é que entrou a fotografia na sua vida? Bem, como você acabou de falar, papai e a sua ligação com o teatro me fez participar do teatro muito jovem. E ele sempre falava muito da luz, de como a luz pode determinar cenários, como ela pode determinar personagens. Isso foi fazendo com que eu olhasse o mundo, eu acho, de uma forma diferente. E me levou à fotografia. Mas você foi atriz também? Também. Trabalhei no teatro de amadores de Pernambuco, desde os meus 6, 7 anos de idade. Qual foi a peça que você fez que mais lhe marcou? Acho que um sábado em 30, né? Sábado em 30 é histórico, né? É histórico, né? Está todo mundo sonhando em voltar. Vai encontrar quem vai fazer o papel do seu pai, é que é complicado. Pois é, também acho. Eu trabalhei no Sábado em 30, minha filha mais velha trabalhou, minha outra filha trabalhou. Então, o teatro de amadores, você sabe, a família toda está junto nele, né? E começou com o pateáculo do Valdemar de Oliveira, né? Com o Valdemar de Oliveira e Dinado de Oliveira. É, foi realmente... O teatro de amadores está suspenso, está parado? Como é que está o grupo Teatro de Amadores? Não, o grupo Teatro de Amadores continua, né? Nós, atualmente, continuamos administrando o teatro Valdemar de Oliveira, que é nosso espaço físico. E estamos aí, depois de passar da pandemia, trabalhando para, em breve, reabrir o teatro. O teatro de amadores foi escola para muita gente talentosa, não foi? Foi, sim. E começou lá, né? Várias pessoas começaram lá, né? E depois fizeram carreira profissional, né? Muitas. E o teatro de amadores, inclusive, fez uma vez uma temporada de muito sucesso no Rio de Janeiro, né? Foi, essa temporada eu participei, foi justamente com o Sábado em 30, né? Uma das temporadas, na verdade, porque ele fez várias temporadas de sucesso, né? Mas, uma vez, ficamos em cartaz durante o mês de julho inteiro no Rio e foi uma temporada muito boa e de muito sucesso. Qual era o papel que você fazia? Eu fazia o papel de Jesus. Jesus? Jesus, mulher? Jesus, mulher, que era uma das filhas do dono da casa. Sim. Jesus, mulher. Que se chamava, na verdade, Maria de Jesus, né? Mas a gente se chamava de Jesus. É, e também o teatro de amadores trouxe os maiores diretores para montar peças daquilo. Foi Zimbis que foi um deles, né? Pois é, Zimbis que é inesquecível, né? E ele realmente, aqui, com a montagem do teatro, ele revolucionou a parte cênica, né? Muitas vezes usando somente a iluminação justamente como cenário. Foi uma revolução na época do teatro. E qual era esse trabalho que seu pai cobrar de você e que fez você se apaixonar pela fotografia? Ele realmente, papai, muitas vezes fazia, além de ser ator, diretor, ele fazia a sonoplastia das peças, ele fazia iluminação e sempre me mostrava como participar de todas as etapas do fazer teatral. Então, com a questão da iluminação, foi o que realmente me chamou muita atenção e que me levou à fotografia. O Reinaldo de Oliveira, eu tive o prazer de entrevistar ele, sei lá quantas vezes. Ele era um gozador nato, né? Ele era um cara que estava sempre brincando, sempre gozando com os amigos. Ele era um gozador, né? Era um gozador, sempre muito alegre, né? Conseguia tirar dos momentos mais difíceis, inclusive uma alegria que o levava para frente e a todos nós também. E ele era cirurgião, ele disse que quando ia abrir a barriga de uma pessoa, fazia essa pessoa estar tão contente que a pessoa ia feliz lá, na sala de cirurgia, com as piadas dele. E ele contava uma história, né, que ele sempre gostava de falar, que dizia o seguinte, que quando ele estava no teatro à noite, ele já estava pensando na cirurgia que ele ia fazer de manhã. E quando ele estava fazendo a cirurgia lá, concentrado, ele já estava pensando no personagem que ele ia fazer à noite. E aí como foi? O que é que ele cobrava de fotografia, de imagem? Não, de imagem ele sempre foi muito incentivador, né? A mim, enquanto fotógrafa, foi um admirador, né? Meu também, que isso realmente me incentivou bastante, né? E fazia, a gente conversava muito, dialogava, eu mostrava as fotos a ele, ele comentava. E isso foi me ajudando a enriquecer também no olhar. Qual foi a sua primeira máquina? A minha primeira máquina foi uma Iashica. Ah, já foi uma máquina poderosa, né? É, era um Iashica analógico, né, porque na época não existia o digital ainda, né? Eu passei depois por todo esse processo de transição, mas minha primeira máquina foi uma máquina analógica. E essa máquina analógica, inclusive, fazia com que uma rede de loja tabira, não sei mais das quantas, na segunda-feira era a fila de pessoas que iam lá com o filmezinho para revelar, né? Era. Era, a gente tinha todo o processo da fotografia, era totalmente diferente, né? Realmente, como você falou, na segunda-feira todos estávamos lá com os filmes, né, para que fossem revelados e depois ampliadas as imagens. E aí, o jornalismo, como é que o jornalismo entrou na sua vida? Eu, como na época não existia curso de fotografia aqui em Recife, eu fui estudar em São Paulo, na Escola Pan-Americana de Artes, onde depois me tornei, inclusive, professora, né? Retornando a Recife, o Jornal do Comércio, na época, no começo dos anos 90, estava abrindo as vagas para fotógrafo e eu fui me candidatar e ingressei no fotojornalismo, que para mim foi uma grande escola, né? Porque você, todos os dias, né, está fotografando assuntos diversos em situações diferentes, realmente eu aprendi muito nesse período do jornal. Teve a oportunidade de fazer alguma matéria em evento violento? Tive, porque eu fazia plantão aos domingos e, geralmente, aos domingos, a gente revezava com a pauta de polícia, né? Então, em muitos momentos, para mim, era muito doloroso, inclusive, né? Eu, às vezes, chegava até a passar mal quando tinha, assim, era um crime muito violento e tudo, mas faz parte do fazer fotojornalístico, né? Aí, no seu tempo, ainda não era o digital, não? Não. E aí, você tinha um controle, não podia gastar muito filme, né, né? Pois é, a gente saía, imagina, a gente saía com um filme preto e branco, né, no começo e depois a gente saía com um filme preto e branco e depois colorido. E tinham 36 fotos para fazer todas as pautas. Então, fotografava duas, três fotos para uma pauta, aí parava, aí guardava na outra, na outra fazia mais duas, três, quatro, né? Então, esse exercício, vamos dizer assim, de apuramento foi muito bom para mim. E depois, quando você levava o filme, você acompanhava o laboratório, a revelação? Nós, no jornal, acompanhávamos, né? Era feita a revelação. Depois, a gente via o resultado. O resultado podia, tinha a liberdade, né, de escolher que foto poderia eventualmente para a primeira página ou para dentro do jornal, junto com o editor de fotografia. Mas a gente participava de todo o processo. Mas você, quando saía para fazer uma matéria, já ia orientado, eu quero essa foto e tal, ou lá resolvia qual era a foto que ia fazer? Nós, quando saímos para fazer uma matéria, a gente ia orientado, né? A gente conversa antes sobre isso. Mas, no momento, né, dependendo de que assunto for, às vezes acontece uma modificação. E você tem que ter essa abertura, né, para pensar em modificar e captar o melhor momento para ser exposto no jornal. Olha, quando eu fui repórter, a grande alegria que eu tinha era quando conseguia uma chamada na primeira página da matéria. Era a mesma coisa, você conseguia a foto na primeira página, era a realização, né? Era a realização. Quando saía uma foto na primeira página, a gente comemorava, né? E qual foi a foto, nessa sua carreira de foto de jornalismo, que mais lhe marcou? Olha, foram tantas, viu? Mas, eu acredito que... É igual a Alberto Carlos, tantas emoções. Tantas emoções. Mas eu me lembro bem de uma foto minha que saiu na primeira página, que foi a posse de Arraes, né? Porque era um momento, assim, muito concorrido, tinha muita gente, muitos repórteres, muitos fotógrafos, né? E aí, a minha foto é que foi escolhida para sair na primeira página, então eu fiquei muito feliz. Como era a foto? Era uma foto, era uma sequência, tinha uma sequência de fotos que eu fiz de Joaquim Francisco entrando, recebendo ele no carro, né? E ele saindo do carro e indo em direção ao palácio. E a foto saiu na primeira página, na verdade, foi um retrato que eu fiz dele. O que é retrato? Retrato é uma experiência, eu acho, fantástica. Porque a gente tentar captar e mostrar algo, alguma coisa de uma pessoa. Então, eu gosto muito de fazer retratos também, né? Não acho que é uma coisa fácil, né? Porque você tem que ficar satisfeito e o retratado também. E nem sempre isso acontece. Mas quando acontece esse encontro, né? Da foto ser o resultado de uma imagem que todos os dois gostam, aí é fantástico. E, Ed, como foi essa sua transição para o digital? Foi no começo dos anos 2000, né? Mais ou menos 2004, 2005, quando começou. Para mim foi difícil, né? Porque eu estava... O digital no começo não tinha muita qualidade, né? Então, o analógico era muito melhor. E a gente já estava começando a transição e tinha que fazer. Então, a gente nem sempre conseguia a qualidade na imagem que a gente tinha no analógico, né? Mas, com o avanço do tempo, com o avanço da tecnologia, com tudo, hoje em dia a gente tem uma qualidade fantástica, né? E acredito que todos os fotógrafos já se adaptaram completamente. Aqui ou ali, eu retorno para matar um pouquinho a saudade e faço umas fotografias ainda analógicas, né? Mas o meu trabalho hoje, 99% é feito com digital. Mas, quando foi digital, acabou aquela pirangagem, era Ivanildo Sampaio, disse, só tem um filme aqui. Agora, você fazia quantas fotos quisesse, né? Pois é, é verdade. Mas você sabe que existe uma diferença que a gente percebe, que a gente sempre comenta, né? Os fotógrafos da era analógica são muito mais econômicos, mesmo com filme digital, do que os fotógrafos que já começaram a trabalhar com digital. Quem já começou a trabalhar com digital fotografa muito mais, porque realmente não existe limite, né? Você pode tirar muitas fotos e não tem problema, né? Mas acho que vem ainda a nossa, vamos dizer assim, o nosso... Como a gente aprendeu a fotografar com poucas fotos... Lógico, a gente tira muito mais fotos do que de um filme de 36. Mas ainda somos muito mais econômicos, eu acho, em relação à imagem. Tinha filme de 12, 24 e 36, né? Tinha, tinha filme de 12, 24 e 36. No jornal, a gente trabalhava sempre com de 36, né? Mas existia, na época, essas três possibilidades, até porque era caro, né? Às vezes você não tinha dinheiro para comprar um filme de 36, você comprava um de 12 ou de 24. É, e tinha que economizar. Tinha que economizar. O próprio jornal, quando você não usava o filme todo, guardava a próxima, não era? Pois é, não guardava porque tinha que revelar, né? Revelar. É verdade. Mas a gente geralmente usava os trajes de 36 fotos na matéria, ou então às vezes cortava. É verdade, você lembrou de uma coisa interessante. Às vezes a gente cortava e só revelava aquela parte que tinha usado e guardava o resto para o dia seguinte. Pirangagem completa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Ieda Bezerra de Melo sobre fotografia. Ieda Bezerra de Melo, continuando aí a sua carreira de foto e jornalismo, eu vou falar de um assunto polêmico. Você está sabendo dessa fotografia que fizeram, dupla exposição, sei lá, em que aparece Lula ajeitando a gravata e na frente um vidro quebrado como se ele tivesse sido atingido por aquilo. Aquilo é foto e jornalismo? É montagem? Veja, aquilo ali é uma montagem, né? Mas hoje em dia se admite na fotografia, né? A fotografia hoje tem várias possibilidades, principalmente pelo evento da digital. E também é importante que seja falado e que seja dito que aquilo ali é uma montagem, né? Porque eu acho que o que é ruim... Foi dito na... A montagem que saiu na Folha causou uma polêmica enorme, porque a gente sabe da possibilidade polissêmica da fotografia, da imagem, que dá margem a várias interpretações. Então, hoje, nesse momento que a gente está delicado no Brasil em relação a tudo que está acontecendo, aquela imagem realmente causou, vamos dizer assim, possibilidades de interpretação que geraram muitas críticas, né? Más críticas do que, vamos dizer assim, a aceitação daquela foto. Você gostaria de ter feito aquela foto? Não, não faria. Eu acho que eu não faria. Agora, tem esse livro aqui, para poder te olhar. O que é esse livro aqui? Este livro foi depois que minha mãe faleceu, né? Vem aquela saudade, eu fiquei com todas as fotos dela, né? Os álbuns de fotografia. Você sabe que naquele processo do luto, a gente vai separando umas coisas, dando outras. E eu fiquei com as imagens antigas dela. E passado um tempo, batendo a saudade, eu sempre recorria, voltava, olhava as imagens e tive a ideia de começar a retrabalhá-las. E isso me ajudou muito, eu acho, no processo de luto, né? Porque a arte também tem essa possibilidade, dentro de tantas outras. Luto de mãe não acaba, né, Ida? É verdade, não acaba. Mas o trabalho, vamos dizer assim, eu digo sempre. Cada vez que eu pegava uma imagem, era como se eu estivesse dando um beijo nela, dando um abraço. E isso me reconfortou muito. Agora, eu gosto de polêmica. E essa foto aqui? O que é que você fez? Você aperriou ela que ela chorou azul, foi? Não, na verdade, isso aí eu peguei um texto que ela escreveu, né? Que é o texto que está do lado. Ela era escritora. Também. E nesse texto, ela fala de, assim, muitas dores, né? Também. Então, por isso que eu coloquei ela chorando em azul. Por que chorar em azul é diferente? Porque eu acho que é mais poético, né? E azul é uma cor, vamos dizer assim, que nos reconforta também. O bom fotógrafo aprende ou é nato? Não, eu acho que a gente aprende constantemente, todos os dias. E eu ainda estou aprendendo. E hoje, qual é a atividade profissional que você faz hoje? Hoje, teve uma transição depois que eu saí do jornal. Eu fiquei trabalhando para muitas revistas. E nesse período, eu comecei a fazer fotografia ligada a... Fiz muitas exposições, né? E meu trabalho passou por uma transição. Hoje, fotografia, para mim, é uma forma de me expressar, né? De dar sentido e beleza. Então, eu faço muitas exposições. Eu faço fotos para decoração, né? Tanto de ambientes domésticos em casas, como para ambientes de restaurantes, de escritórios, disso. E a partir do diálogo que eu tenho com a pessoa daquele local, a gente pensa junto e eu produzo as fotografias, né? Para que melhor retratem o que ela está querendo e o que ela está pensando. Aliás, nessa nossa entrevista, nós estamos mostrando várias das suas fotografias. Agora, você ganhou muito prêmio, não foi? Ganhei. Inclusive, eu fui impulsionada, vamos dizer assim, né? A fotografar, porque eu já fotografava, né? Na minha adolescência, tudo, mas era uma coisa muito como hobby. E eu resolvi participar de um concurso aqui, inclusive, da prefeitura da cidade, sobre o carnaval. E terminei ganhando o primeiro lugar. E foi isso que deu estalo, assim, e disse... Olha aí, quem sabe? Eu não posso ser fotógrafa, né? E, a partir daí, eu fui. E, realmente, no decorrer do tempo, eu ganhei alguns prêmios. E o último foi muito importante para mim, que foi o maior prêmio de fotografia atualmente no Brasil, que é o prêmio da Fundação Conrado Vessel, que participam fotógrafos do Brasil inteiro. E eu fiquei entre os dez finalistas, né? Então, isso foi muito gratificante para mim. Foi um ensaio que eu fiz no interior de Pernambuco, em vários lugares diferentes, sobre como a relação das mulheres com o casamento, né? Então, as fotos são sobre isso. Nós falamos do passado, eu me lembrei agora aqui, filmando, fotografando, só em Lúcia Ferrando, né? Era, tinha esse slogan, sim. Era uma loja também de... Agora, o Ieda, hoje, o celular, às vezes, tem mais recursos do que a máquina, né? Essa coisa do celular mudou a fotografia? Pois é, a questão do digital já veio mudando a fotografia, popularizando, fazendo com que mais pessoas pudessem fotografar, porque você sabe que antigamente era caro não só comprar máquina, como comprar filme, revelar, ampliar, como eu já falei aqui. Então, hoje, as possibilidades aumentaram muito e com o celular, todo mundo pode fotografar. Eu, particularmente, acho isso fantástico, né? E o mundo está aí recheado de imagens. Mas você prefere o celular ou prefere a máquina? Eu acredito que cada um tem o seu momento, né? Eu, inclusive, já participei de uma exposição coletiva que todas as fotos eram de celular, né? Já tem essa... As suas, inclusive? As minhas, inclusive, porque os celulares hoje estão muito bons, né? Tem uma resolução muito boa, a qualidade das imagens é ótima. Então, ele está, vamos dizer assim, concorrendo com algumas máquinas, né? E qual é a sua máquina hoje, Eda? Bem, eu tenho duas máquinas, né? Que eu trabalho, geralmente. Eu tenho uma Nikon, que eu digo que é a minha herança do fotojornalismo. E tenho uma Leica, que é uma máquina... Essa é a top, né? É, que é um ícone, né? Na fotografia. E eu adoro trabalhar com ela. É uma máquina pequena, né? Mais leve, pequenininha, que interfere muito pouco nos lugares onde eu estou. Então, eu adoro trabalhar com ela também. E depois que você faz uma foto, você ajeita ela? Pois é, o processo do trabalho fotográfico do fotógrafo hoje, ele mudou também. A gente fotografa, volta para o estúdio e a gente tem que passar as fotos para o computador. E a partir disso, em vários, vamos dizer assim, programas, né? Que são especificamente para fotografia, a gente retrabalha as fotos muitas vezes, né? Às vezes trabalha pouco, às vezes trabalha mais, para poder chegar ao resultado final. Voltando a ser o pai, a luz é fundamental numa boa foto? A luz é fundamental. Não só numa boa foto, mas também no teatro. E o flash? Pois é, eu nunca usava flash. Tive que usar flash quando eu comecei a trabalhar no jornal. Foi onde eu aprendi a lidar com flash. Porque realmente, na época, a gente tinha situações onde só aparecia a imagem se você usasse o flash, né? Mas o flash, ele faz com que a luz, ela fique toda uniforme. Então, eu uso muito pouco, né? No meu trabalho, no dia a dia, eu nem tenho flash, né? As câmaras hoje têm uns flashzinhos embutidos, né? Algumas. E o celular também tem. Mas eu prefiro trabalhar com a luz que tem no local do que usar o flash. No jornal, fez alguma vez futebol? Porque no jornal tinha que fazer tudo, né? Tudo. Fiz futebol e, na verdade, em esporte. A primeira vez que eu fui fotografar esporte foi um jogo de hóquei. Que tinha que aparecer aquela... Eu não sei nem como é que chama, não é bolinha. É um... É um discozinho de madeira. Um discozinho pequeno, né? E foi o maior desafio para mim, porque a gente tem que aparecer a bola, né? Tanto no futebol, quanto no hóquei, no handball. Seja onde você for, você não pode fotografar o esporte sem que apareça o objeto que está sendo jogado. Então, foi um grande desafio para mim. Aí, depois de conseguir fotografar o hóquei, o futebol foi muito mais fácil. Onde é que você achou o... É o discozinho de madeira desse tamanho, ele estava aonde? Pois é, eu fotografei ele num gol, né? Ele entrando ou o bicho entrando? Ele entrando no gol e ele é muito mais rápido do que a bola, né? A velocidade é muito mais rápida. Então, por isso que o desafio foi muito maior. Mas ainda bem que deu tudo certo. Agora, no negócio de fotografia, velocidade. O que é de A, B, velocidade na fotografia? A fotografia, ela é feita com duas coisas, né? A velocidade e obturador, né? Você fazendo a junção numérica desses dois elementos é justamente onde você dá a alma à fotografia. Aonde você decide que luz vai aparecer. Ô, Ieda, todos nós temos nossos ídolos. Qual é o seu ídolo na fotografia? Ah, são tantos, né? Para a gente dizer um ou outro. Mas vamos dizer que aqui no Brasil, né? Eu tenho grandes ídolas, né? Que são Maren Biciliate, que é uma fotógrafa franco-brasileira, né? Que fotografou, inclusive, num assunto que a gente está em voga hoje. Fotografou muitos índios, né? Rosa Galditano também, que é outra fotógrafa que eu admiro muito, né? E deixa eu ver se eu me lembro mais. Nem um homem, Bob Wolfson? Não, Bob Wolfson, que é um retratista fantástico. Tem uma família aqui, vários... Maravilhoso, inclusive, eu fiz um curso com ele. Enquanto eu morava em São Paulo, eu fiz um curso com ele. Mas ele gostava também de fazer mulher pelada para a Playboy. Ele fez muitos ensaios para a Playboy, inclusive o ensaio icônico dele, que ele fotografou, Maitê Proença, né? Nua na Sicília, junto com as senhoras, uns senhores. Ele fez um ensaio Petit Banco, ficou famosíssimo e é lindo, lindo, lindo. Ele ainda hoje está atuando, né? Está atuando. Não sei se ele está pegando as peladas, mas ele ainda continua trabalhando, né? Trabalha. Ele hoje se concentra mais em retrato mesmo, né? E tem os projetos pessoais também onde ele faz exposições. E tem aquele que é famoso por fotos na Amazônia? Tem um fotógrafo maravilhoso, o Pedro Martinelli. É, Pedro Martinelli. Ele tem vários livros que eu também tive a sorte. Eu fiz uma expedição com ele na Amazônia, né? Em 2006. Passei 15 dias com ele viajando pela Amazônia e fotografando. Esse resultado deu um livro? Ainda não, mas dará. Eu estou juntando todas as fotos que eu tenho da Amazônia, que eu já fui algumas vezes, para fazer um livro e homenagear esse espaço maravilhoso, essa floresta que a gente tem a sorte de ter aqui no Brasil. E também pegou indígenas? Peguei. Na verdade, na região que eu fui, eu fotografei muitos ribeirinhos, que a gente chama, né? Que são pessoas... Não fui propriamente em alguma aldeia. Que a gente ficou viajando pelo rio, Rio Negro, e eu fotografei várias comunidades ribeirinhas. Ô, Ieda, nossa última pergunta. Qual é o segredo para a pessoa ser um bom fotógrafo? Eu acho que é olhar muito, né? Ver muitas imagens e olhar para o mundo com muito amor. E escolher o momento, né? E escolher o momento. E aí o homem lá de cima ajuda e escolhe o momento bom, né? Tudo ajuda. É. Nós queremos agradecer, Ieda, e dar os parabéns. Realmente ela é uma referência de competência na fotografia pernambucana. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí